Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, o Cruzeiro volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, a retomada depois da classificação diante da equipe do Boca Juniors na Copa Sul-Americana, o pensamento agora é voltar a vencer no Brasileirão, o time concentrado aqui na região de Porto Alegre, capital gaúcha, para este compromisso deste domingo às 7 horas da noite a bola vai rolar. Número Rio diante do Internacional, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. O Cruzeiro desde ontem, início da noite, concentrado aqui em Porto Alegre e à noite, às 7 horas, estádio Beira Rio, com a presença sim do torcedor cruzeirense, que gosta de acompanhar jogo no Beira Rio, o duelo diante do Internacional e o Cruzeiro querendo voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe que pela frente tem um adversário que tem jogadores qualificados, que não vem bem na Série A, mas é um time difícil de ser batido jogando no Beira Rio. O Cruzeiro fechou a preparação ontem, ainda na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Está aqui, neste momento, com a delegação, o Alexandre Matos e o do Cruzeiro, o Paulo Pelaipo, o Edu Dracena, toda a cúpula do futebol e o time, então, nesse desafio importante. O Cruzeiro aqui, no Campeonato Brasileiro, a última vitória foi aquela grande atuação diante do Botafogo. Depois teve a derrota para o Fortaleza, o empate com o Atlético Mineiro e o empate diante do Vitória. O Cruzeiro acabou com a sequência de quatro jogos sem vencer, derrotando o Boca Juniors, buscando a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E agora é hora de voltar a vencer também no Campeonato Brasileiro para tentar entrar no G6 da competição. Quanto ao time, vamos aguardar o que vai fazer o técnico Fernando Seabra. Ele que vai ter aí que definir o substituto de Matheus Pereira. O Pereira está suspenso. Uma chance de Barreal começar o jogo. Vamos ver se faz mais alguma alteração, se o Marlon ganha a disputa com o Kaique para este compromisso. E se o Fernando Seabra vai precisar fazer alguma outra troca aí por causa de ordem médica, questão física, o jogo na quinta para domingo, um período curto de recuperação. Vamos aguardar a novidade, como a gente acompanhou, o Everton. Garoto revelado na base do Cruzeiro, é zagueiro de origem, mas quem sabe? Vamos ver qual será a ideia do Seabra se ele está trazendo o Everton para ser uma opção ao Willian. Claro que o Willian começa diante do Internacional, mas naquela necessidade de o Willian ficar ausente, aí o Fernando Seabra poderia ter o Everton, que já jogou assim na lateral direita com ele no time sub-20. Diretamente aqui da fria Porto Alegre, capital gaúcha, o Cruzeiro em campo neste domingo, 7 horas da noite, diante do Internacional. Com uma surpresa entre os relacionados, jogador que estava aí para ser emprestado, reaparece. Pode ser uma opção para o técnico Fernando Seabra. Quem vai substituir? Matheus Pereira. O que pode fazer o Fernando Seabra para o Cruzeiro voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro? E também a expectativa de um bom público para o time feminino, que tem o duelo de mata-mata, quartas de final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras neste domingo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Deixa eu começar aqui com uma notícia do futebol feminino. Por quê? Ingressos à venda neste domingão pela manhã, 10h45, horário legal. Você pode ir sim ao Independência para acompanhar o Cruzeiro que joga contra o Palmeiras. O time feminino do Cruzeiro no mata-mata das quartas de final do Brasileiro Feminino A1. Primeiro jogo comando do Cruzeiro no Independência e o segundo comando do Palmeiras. O Cruzeiro que vem fazendo uma grande campanha e agora tem este duelo diante da equipe do Palmeiras. E você, torcedor, pode acessar aí ingresso.cruzeiro.com.br e comprar o seu ingresso para prestigiar o time das cabulosas. Cruzeiro do técnico Jonas Urias, podendo aí fazer mais história ainda na categoria feminina. Então acesse ingresso.cruzeiro.com.br para comprar o seu ingresso e apoiar as cabulosas deste domingão. Depois você pode ir para casa, almoçar com a família e acompanhar o Cruzeiro que joga diante do Internacional. A bola vai rolar às 7 horas da noite aqui em Porto Alegre, no Beira Rio. E o Cruzeiro querendo voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma novidade bem legal na lista dos relacionados que é o zagueiro Everton. Depois de muito tempo, o Everton tinha sido emprestado ao Atletique. Não conseguiu jogar no Atletique, voltou e estava treinando normalmente. A gente até imaginava que ele pudesse ser emprestado, só que o Everton foi relacionado. Isso mesmo, está com a delegação aqui em Porto Alegre e pode ser até uma opção para a lateral direita. O Wesley Gasolina não foi relacionado, depois de ser relacionado para o jogo contra o Boca Juniors. Agora ficou fora mais uma vez. E o jovem Everton aparece. Por que ele pode ser uma opção até na lateral direita? Porque ele jogou assim com o Fernando Seabra no time Sub-20 do ano passado. Teve aquela final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Grêmio, no Mineirão, que a gente transmitiu. E o Everton atuou ali naquele setor. Então, quem sabe, podendo ganhar uma nova opção, já que o Cruzeiro vem nesse dilema. Tem o Willian titular absoluto, mas quando não tem o Willian, aí o Cruzeiro vem sofrendo. Então, o Everton foi relacionado, está no banco, é uma novidade. O Fabrício Peralta, o paraguaio volante, é que acabou ficando fora da lista. A apuração é que foi por opção. O técnico Fernando Seabra, ele trouxe outros volantes. E aí, vamos aguardar quando o Fabrício Peralta, ele terá a oportunidade de estrear com a camisa do Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro foi até o Cerro Portenho e pagou 3 milhões de dólares para comprar o jovem volante paraguaio. Quanto ao time, o que a gente pode imaginar? Matheus Pereira suspenso para a vaga do Matheus Pereira. A tendência é de que o Álvaro Barreal comece. Ele ficou no banco diante da equipe do Boca Juniors, foi acionado no segundo tempo, bateu a última cobrança e bateu muito bem. E ele pode sim ficar com a vaga do Matheus Pereira. Tem uma outra questão. O que vai fazer na esquerda o Fernando Seabra? Kaique segue ou volta ao Marlon? Que entrou muito bem diante da equipe do Internacional. Aí vai depender também de uma avaliação, por causa de desgaste, se um ou outro precisa ficar fora, porque o jogo de quinta-feira foi bastante intenso. Claro que se todo mundo estiver bem, a tendência é de um Cruzeiro muito forte. Mas se alguém estiver reclamando ou com aquele exame que faz para ver a condição física de cada jogador, com o exame um pouco alterado, não tem necessidade também de forçar todo mundo. O Cruzeiro tem três jogos em sequência antes da parada para a data FIFA Internacional neste domingo. Na quarta-feira o Internacional de novo e no outro final de semana o Atlético Goianiense. Esse aí tem uma parada de duas semanas por causa da data FIFA, os jogos da seleção nas eliminatórias. Então vamos aguardar. O fato é que o discurso de todo mundo é aproveitar o astral da classificação diante do Boca Juniors e voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Matheus Pereira desfalcará o Cruzeiro na partida contra o Internacional. Marcada para este domingo, às 19h, horário de Brasília, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, forçando o técnico Fernando Seabra a fazer ajustes na equipe. Entre as opções, Seabra pode escalar o argentino Barreal no lugar de Pereira ou optar por Matheus Vital. Wallace, Lucas Romero e Matheus Henrique devem completar o meio campo. Na lateral esquerda, Marlon é o favorito para começar jogando, o que deixaria Kaique Bruno no banco. No ataque, Dineno, que vem de uma boa atuação com gols contra o Vitória, provavelmente seguirá como titular, com Caio Jorge como alternativa. A escalação provável do Cruzeiro é, Cássio, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Kaique, Wallace, Lucas Romero, Matheus Henrique Barreal, Matheus Vital, Lautaro Dias e Dineno. O Cruzeiro chega motivado pela vitória sobre o Boca Juniors, que assegurou a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após enfrentar o Internacional, a equipe voltará a jogar contra o Colorado na próxima quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em um confronto adiado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Qual o placar da partida hoje na São Celeste deixe nos comentários, já deixa o like e inscreva-se no canal, abraços.